Sabe aquelas noites que você passa em claro, preocupado com a vida? Aquelas noites que você fica rolando de um lado pro outro na sua cama tentando entender o porquê o sucesso não sorri pra você. Eu também já passei muitas noites em claro me questionando dessa maneira. Eu tentava entender o porquê o sucesso não sorria pra mim e sorria para os outros. E essas outras pessoas na minha concepção naquele momento da vida aparentemente não tinham nem o mesmo nível de merecimento e capacidade que eu tinha. Eu passei sim noites em claro chorando no meu travesseiro tentando entender esses questionamentos. Mas eu consegui perceber uma coisa. Você não é quem você diz ser, nem quem você pensa que é. Você é exatamente os seus resultados. Baseado nessa reflexão, eu quero te trazer três dicas que fizeram total diferença pra mim e quando eu apliquei isso, a minha vida mudou por completo e eu consegui prosperar em todas as áreas da vida. A primeira dica é busque conhecimento. Quanto você tem investido em conhecimento nos últimos 12 meses, por exemplo? Quantos livros você leu? Quantos cursos, sejam onlines ou presenciais, você participou? Tem pessoas que não entenderam ainda que o mundo está evoluindo numa velocidade frenética e se você não buscar por conhecimento, você vai ficar pra trás. Meu amigo, tem pessoas que chegam a falar pra mim que livros, cursos, isso é muito caro. Experimente então, se você acha que conhecimento é caro, experimente continuar investindo na ignorância pra você ver onde você vai parar. Ou inclusive pra você ver se você não vai continuar exatamente no mesmo lugar. Então a primeira dica que eu quero deixar pra você é invista em conhecimento. Se você é alguém que já está um pouco fora da curva e que vem investindo na busca de conhecimento, mas as coisas não estão acontecendo pra você da maneira que planejou, quem sabe você esteja nesse segundo grupo. Pessoas que têm conhecimento, mas não colocam em prática. Não agem. Exatamente isso. Quem sabe você seja um burro carregando um livro nas costas. Pode parecer um pouco forte, mas quando eu uso essa expressão, eu estou me referindo a pessoas que passam a vida inteira buscando por conhecimento, mas nunca colocam em prática. Tem pessoas que fazem todos os cursos, que leem pilhas de livros, pessoas que fazem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, todo tipo de capacitação profissional, mas nunca agem. Sempre achando que falta mais um pouco de conhecimento pra chegar a hora certa de agir. Meu amigo, antes feito do que perfeito. Comece a agir agora. Claro que você sempre tem que buscar por mais conhecimento, mas você tem que agir também colocando em prática. Só que se você busca por conhecimento, se você vem colocando em prática e mesmo assim as coisas não estão acontecendo pra você, o último segredo, a última dica que eu quero deixar pra você que fez total diferença na minha vida e aí sim as coisas começaram a acontecer é invista em autoconhecimento. 13% das pessoas fracassam profissionalmente porque elas não têm competências técnicas, não buscam por conhecimento, mas 87% das pessoas fracassam porque não têm autoconhecimento. Isso mesmo, não têm inteligência emocional, não sabem lidar com as suas emoções, não conseguem se relacionar bem com outras pessoas, elas não sabem identificar as suas limitações pra trabalharem elas e também não sabem nem mesmo identificar os seus potenciais pra extrair o melhor de cada potencial que essa pessoa tem. Então, meu amigo, você deve investir na máquina chamada mente humana. Você tem que ter esse autoconhecimento, você tem que saber extrair o melhor da sua mente, que é uma ferramenta incrível pra te levar pra prosperar ou pra te levar pro buraco. Você que define. Mas você tem que investir em conhecimento, colocá-lo em prática e também você deve investir no autoconhecimento. O sucesso raramente excederá o seu nível de conhecimento e de autoconhecimento. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Pode ter certeza que você merece, sim, prosperar, ter uma vida incrível e dar o melhor dessa terra pra você e pra sua família. Mas você primeiro tem que se tornar alguém melhor.